Salut à tous, c'est ça y est bienvenue! Chegou a hora de você parar de ficar confuso na hora que você quer falar alguma coisa na negativa em francês. Eu não tô falando de ne pas, que é uma negativa simples, essa você pode assistir em outros vídeos que eu já fiz no canal, mas eu tô falando de 5 palavras específicas que a gente vai descobrir hoje. A primeira delas é como dizer nenhum ou nenhuma, então feminino e masculino, nenhum, nenhuma. Pra você dizer nenhum, nenhuma, é uma palavra que não parece a princípio, se você não sabe nada de francês, que é negativa, que é a palavra aucun, no masculino, e aucune, no feminino. Poxa, que som diferente, Elisa! Pois é, lembra da matemática das letras e vamos lá! A U em francês é sempre o som de O, então você vai falar aucun, an. Esse AN é um som anasalado, que pode corresponder a IN ou UN, aqui nesse caso, UN, aucun, 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 aucun. Você pode abrir um sorriso amarelo ou simplesmente fazer uma cara meio aucun, de deixar o seu queixo cair. O can, você tem que ficar um pouquinho relaxado, beleza? O can. No feminino, eu vou pronunciar esse U mais o U francês mesmo, e eu vou fazer o biquinho. Ocune, ocune. Por que isso? Porque a letra E no final vai me forçar a pronunciar o N. Enfim, vamos ver essas duas palavras em ação. Je n'ai aucun ami dans la ville où j'habite. Aucune fille de la classe n'a 5 ans. Nenhuma menina da classe tem 5 anos. Aucune, aucun, aucune. Elisa, eu posso colocar no plural? Não, porque é nenhum, nenhuma. Eu não falo nenhuns, nenhumas. Eu falo simplesmente nenhum, nenhuma. Então, aucun, aucune. Vamos à próxima palavra, que vocês costumam confundir bastante. Que é a palavra rien, que significa nada. Essa, se você gosta de verdade de música francesa, você já ouviu aquela música. Non, rien de rien. Não, nada de nada. Rien é diferente. Nenhum, nenhuma, de nada. Por exemplo, não tem nada na geladeira. N'y a rien dans le frigo. Eu não posso usar a palavra aucun, aucun, aucune, aqui. Porque se eu usasse aucun, aucun, eu estaria sabendo de que categoria de coisa eu estou falando. Por exemplo, não tem nenhum iogurte na geladeira. Il n'y a aucun yaourt dans le frigo. Mas se eu abro a geladeira e de fato não tem nada, não tem nada de nenhuma categoria, aí sim eu vou falar, il n'y a rien dans le frigo. Você percebeu que eu usei il n'y a rien dans le frigo. A gente tem duas coisinhas aqui para conversar. O N' eu preciso usar o N' ou o N' quando eu uso rien. Por exemplo, je ne vois rien. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Je ne vois rien. Ou il n'y a rien dans le frigo. Esse Y está falando dentro da geladeira. Não tem nada. A expressão ter algo, ter em francês, eu digo il y a. Ou, na negativa, il n'y a pas. Agora, não tem nada, il n'y a rien. Olha quantas expressões você já aprendeu hoje. Aliás, se você já aprendeu alguma coisa hoje, mesmo antes de eu terminar o nosso vídeo, aperte já no botão gostei que tem aqui embaixo do vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, não perde mais tempo. Aperta aqui embaixo no botão se inscrever e já ativa as notificações para você não perder mais nada. Vamos continuar? E agora? Qual outra negativa a Elisa vai ensinar pra gente? Agora, eu vou te ensinar non plus. É outra coisa que vocês costumam confundir. Vocês acabam falando rien, vocês acabam falando aucun, aucune. E, na verdade, você quer dizer non plus, que é também não. Por exemplo, se eu dissesse il n'y a aucune pomme, il n'y a non plus aucun poisson. Não tem nenhuma massa e também não tem nenhum peixe. Eu só invento frase horrível. Vamos falar sério. Outra forma de você usar o non plus é quando você concorda com uma frase negativa de outra pessoa. Em inglês, tem uma palavrinha específica para isso, que seria o neither. Em português, não tem. A gente fala também não. Mas, em francês, você precisa usar essa expressão non plus. Por exemplo, se eu digo Je ne vais pas partir en vacances. E aí, eu não vou sair de férias. E aí, você quer me responder, eu também não. Aí, você vai dizer, moi non plus. Eu também não. Moi non plus. Bom, você já entendeu então aucun, aucune, rien, non plus? Falta só uma última, que é a palavra persona. Person significa pessoa, mas também pode significar ninguém em francês. Pode parecer confuso isso no começo. Mas você tem que lembrar que se eu falo une persona, é uma pessoa. Agora, se eu uso na negativa, por exemplo, il n'y a personne, vamos usar a mesma estrutura que a gente estava usando na geladeira, mas para fora da geladeira agora. Não tem ninguém. Il n'y a personne. Aqui, esse personne significa ninguém. Il n'y a personne. Person na riva. Ninguém está chegando. Usei na negativa, porque tem um N apóstrofe. Em uma frase e na outra também. N'ouvre a personne. Não abra para ninguém. N'ouvre la porte da personne. Mais uma vez, ela apareceu na negativa. Significa ninguém. Então, recapitulando, você aprendeu cinco palavras negativas hoje em francês. Aucun, aucune, non plus. Rien e personne, quando aparece um N ou um N apóstrofe. Bom, eu espero que você tenha gostado. Inclusive, chegou a hora de você colocar em ação, porque você já sabe. Assistir uma aula dessas, fechar e esquecer tudo amanhã, não vai servir para nada. Como eu quero que você ative o seu francês, escreva aqui embaixo nos comentários as suas frases, usando esses exemplos, construindo as suas próprias frases. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.